Concurso da Polícia Civil de São Paulo, amanhã teremos aí o edital, será que realmente ele vai acontecer? Ou é mais um blefe, né, já que esse edital tá a todo mês ele vai sair? Vamos ver o vídeo agora e quero agradecer meu grande amigo Fábio, que me mandou aí no grupo, Fábio Manuel Vila, grande amigo, falou, Guilherme, olha aí, chegou quentíssimo pra você, eu nem ia falar disso daí, ontem foi noticiado que ia sair o edital hoje, eu tava meio assim, meio cabreiro, né, você sabe que tô careca aí de tanto ser enganado que o edital vai sair e tal, mas eu acho que agora é quente, né, vamos ver a declaração também pra analisar, Fábio, obrigado irmão e tu vai passar nesse concurso, tá, tamo junto aí e vamos acompanhar a declaração aí dos secretários aí de segurança, dos responsáveis, do diretor-geral sobre este concurso. Olá, hoje é dia 31 de agosto de 2023, eu estou aqui com o nosso delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, o Dr. Arthur Dian, que tem uma excelente notícia pra milhares de interessados, né, Sr. Arthur? Exatamente, secretário, gostaria em primeiro lugar de agradecer o senhor, o esforço do senhor, que nos concedeu aí, com muito esforço, essa permissão pra esse novo concurso da Polícia Civil, de 3.500 vagas, que será publicado no Diário Oficial de amanhã, 1º de setembro. Então convido a todos que consultem o Diário Oficial, pra que abriremos 3.500 cargos pra Polícia Civil do Estado de São Paulo, delegado de Polícia, investigador, escrivão, perito criminal e médico legista, que iniciarão as inscrições a partir do dia 11 de setembro. Convido a todos a participar desse certame para ingressar na nossa querida Polícia Civil. Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço, parabéns ao nosso delegado-geral e agradeço... Ele continua aqui com algumas propagandas e assim, veja, ele falou ali 11 de setembro, início das inscrições. Então, concurso saindo dia 1º de setembro, 11 inscrições, nós teríamos um prazo para as inscrições, um prazo aí, com certeza, mais de duas semanas. Então, setembro seria talvez para as inscrições, tem ainda as confirmações das inscrições, às vezes ele demora ali de dois a três meses entre o concurso e a prova propriamente. Então, teríamos a prova ali, provavelmente final de outubro, início de novembro, tá? Uma previsão que eu estou colocando aqui, deixa a sua, deixa a sua. E a grande oportunidade do ano, claro, não é a melhor remuneração que você pode encontrar nas polícias, mas com um aumento aí, virou uma remuneração mediana, com uma quantidade de cargos incrível, 3.500 cargos, é muita coisa, é muita possibilidade. Você tem que aproveitar, se você não está estudando, você está de bobeira, de bobeira mesmo. Assim, era um concurso para já estar estudando há muito tempo, porque realmente é uma oportunidade bem bacana. E aí, você vai fazer esse concurso? Qual cargo você vai fazer? Já deixa aqui nos comentários e bora estudar, pessoal. Valeu!